Olha aqui um feito impressionante, uma das maiores empresas do segmento de gestão de vale-transporte deste país, a RB, é a única empresa que tem zero de reclame aqui. Como é que é isso? Que feito é esse? Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar com vocês novamente aqui. Bom, a RB se preocupa fundamentalmente em focar em qualidade. A entrega de valor da RB é muito diferenciada. O zero no reclame aqui é só consequência de um trabalho que a gente vem desempenhando há algum tempo. Nós conseguimos trazer para a feira um negócio inusitado, 194 reuniões marcadas com clientes aqui. Isso não existe via de regra. Normalmente é um trabalho que é um trabalho mais na linha da prospecção do que se encontra por aqui. A gente esse ano veio de uma forma muito diferenciada, tem muito valor agregado. Hoje a gente tem, somos a empresa que mais cresce no segmento, né? Temos mais 10.500 empresas, clientes da RB. A quantidade de clientes que a gente consegue cooptar é enorme a cada mês. Nós temos um índice de crescimento, como eu já comentei para você e em outros momentos, muito grande. Nós crescemos ano passado 62%. Isso é mais ou menos algo como 20 vezes o que cresce a média do setor. Num momento em que o país está numa crise doida, nós estamos indo completamente descolados dessa crise e entregando valor. Nós administramos o Vale Transporte com uma quantidade de filtros muito diferenciadas e nós temos uma especialização muito grande em buscar economia via dois produtos. A roteirização e a gestão inteligente que geram economias muito substanciais. Eu acho que esse conjunto de coisas e, fundamentalmente, o amor em fazer com uma dedicação muito intensa e um nível de exigência muito alto para entregar a máxima qualidade é que são refletidas nesses índices. Eu acho que é um pouco disso. Tem mais sucesso e muito menos do que já tem de reclame aqui, porque não tem nada, é ótimo. Muito bom, obrigado e até a próxima aí, viu? E a gente continua. Até já. Tchau, tchau.